De tudo que o vento traz, quase nada permanece Permanente vem e vai, coisas sempre morrem e nascem Os afetos são iguais, amores desaparecem Mas de tudo que se vai, algo fica o pé e não arreda Pra que esconder que é você, que aparece toda vez Bagunçando a minha ideia, nas menores distrações Dentro de um jogo da velha, e não é que eu queira paz Eu até que gosto de uma encrenca, mas mesmo pra mim é demais De tudo que o vento traz, quase tudo a gente varre Folha seca, espalha e pó, incerteza, medo e fome As delícias de um verão, as lembranças de uma tarde O que vai determinar, o que a mente guarda ou descarta A minha não larga você Não sei de onde você vem Muito menos o seu nome Se eu te vi só uma vez Como posso estar insone Como fui ficar assim Por alguém que é só uma ideia Isso eu pergunto a você Que aparece toda vez Bagunçando a minha ideia Nas menores distrações Dentro de um jogo da velha, e não é que eu queira paz Eu até que gosto de uma encrenca Mas mesmo pra mim é demais Não sei de onde você vem Muito menos o seu nome Se eu te vi só uma vez Como posso estar insone Como fui ficar assim Por alguém que é só uma ideia Isso eu pergunto a você Não sei de onde você vem Obrigado.